Um lançamento em primeira mão, esse é o BYD Dolphin, um carro que é para você considerar. Se você quer um carro para o dia a dia e está acostumado a comprar um Corolla, Civic, considera esse carro. Esse carro tem uma proporção de tamanho que você vai conhecer agora, um acabamento impecável. Impecável a níveis de carros europeus. Não é um carro chinês com C minúsculo. Um veículo produzido com aço de altíssima tecnologia para que seja um dos carros mais seguros que você já teve. Esse foi pensado em todos os detalhes. Com a nova plataforma E, esse é um carro que tem uma bateria de 44,9 kW. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode rodar até 350 km gastando menos de R$ 46,00 de energia. Isso se você não tiver energia fotovoltaica. Então, dependendo do que você roda, esse carro pode sair de graça para você. O valor da parcela seria o que você economizaria de combustível. E, em estados como o Rio de Janeiro, o IPVA desse carro custa 0,5%. Nós estamos falando de 0,5%. Vamos botar aí R$ 750,00. É barato, né? Para você rodar em alto nível com um carro como esse aqui. Carregamento muito fácil. O Rio de Janeiro é aquele carro elétrico que você sempre imaginou. Do tipo que dá para ligar na tomada mesmo. A recarga da bateria pode ser feita em qualquer lugar. Com a tomada simples de 3 kg para 127 volts e 220 volts. Fácil de carregar. Demais, vai ser super fácil de carregar. Eu quero mostrar uma tela aqui, que o pessoal gosta de ver mais lá do técnico, principalmente o pessoal da imprensa. Eu trouxe três gráficos aqui que são importantes a gente aproveitar a recarga de oportunidade. Então, o Dolph consegue carregar um 3.3, aquele carregador, 127, 220 volts. Ou 7 kW, aquele wallbox que não muda a infraestrutura da sua casa. E um de alta potência, em 25 minutos. Aí traz muita oportunidade para você. Você vai se surpreender, porque esse carro deve custar na faixa dos 180 mil. Meu amigo, espera, que está bem aqui na frente, sentado. Especulou que ia custar 180 mil reais. O preço oficial de lançamento do BYU-ID Dolphin é 149.800 reais. Mas é sem pegadinha, carregador wallbox, internet com um pacote de 5 gigas grátis. Vamos navegar pelas três opções de cores do BYU-ID. O cinza com laranja, o rosa com prateado e o off-white com black piano. E lá dentro também muda. Aqui a gente tem o interior rosa com branco. O banco também acompanha esse mesmo objetivo de combinação de cores. No off-white, a gente tem o moca, como o Debrun, uma costura diferenciada em diamante, perfurada, de muito bom tom, escurecido. O tweeter também. E essa é a configuração de porta. Por fora, também muda. O retrovisor aqui é preto, enquanto nas duas versões ele é da cor do carro. Vamos dar uma olhada agora no cinza? Olha como é diferente. Cinza com o laranja. O banco lindíssimo também. Lindíssimo. Essa é a cor que eu mais gosto. Você pode comentar qual a versão que você mais gostou. E aqui a gente tem o exterior dele navegando com esse detalhe laranja. Aqui atrás também laranja. Enquanto que aqui é com prata. O detalhe prateado ali cortando também a cintura lateral. E aqui o black piano cortando a cintura lateral. O retrovisor no off-white é preto. Cada um com a sua identidade própria. Muito legal, né? Que carro. E o carro tem karaokê. De um ano imaginado. E a descenda. Karaokê. É isso mesmo. E ele pode também fazer uma coisa única. Bem diferente. Ele pode transferir energia. Seja de um carro para o outro. Ou você pode também tirar a energia do carro. Para alimentar uma tomada. Uma churrasqueira elétrica. Você pode alimentar, inclusive, esse lustre. Que está sendo alimentado diretamente pelo carro. Tornando possível o seu funcionamento. A mesa do DJ está sendo alimentada também pelo carro. Legal, né? Legal, né? E não para por aí. O carro tem até videogame. Com um controle sem fio na tela do carro. Isso ninguém esperava. Isso realmente revolucionou aqui toda a percepção pelo carro. Estou eu e meu amigo Jorge Moraes aqui, ó. Jogando videogame. Jogando videogame agora. Sensacional, cara. Imagina que maneiro. Você está esperando alguém com videogame rolando na tela. Incrível. E segundo a BYUID, você vai poder, através do aplicativo, ceder o carro para alguém. Você está viajando e o seu irmão, algum parente, pediu o carro emprestado. Você vai poder abrir e ligar o carro. Isso é uma etapa que a BYUID anuncia. E aqui, dentro do aplicativo, mostrando a autonomia, aqui em 427 quilômetros do carro. E eu posso abrir, fechar o carro. Abrir o carro. Eu posso ligar o ar-condicionado. Eu posso interagir com o carro de diferentes maneiras. Eu posso ligar o ar-condicionado. Abrir somente uma das portas. Trancar o carro. E fazer todo tipo de acionamento que você puder imaginar com o Dolphi. Olha aqui. Vou abrir a porta da direita. Abrir a porta da direita. A da esquerda. Quero abrir o porta-mala. Tudo pelo app. Em alguns veículos, você vai ver falhas de alinhamento de capu, entre outros detalhes. Aqui não. É impecável. E é cheio de detalhes. Nenhum BYUID é igual o outro. E esse aqui tem uma personalidade própria. Olha os mínimos detalhes. Olha aqui atrás. Esse desenho aqui. E o interior. Você vai ficar chocado. Olha os detalhes. Não dá nem vontade de colocar um filme. Olha como é bem pensado cada detalhe. Cada detalhe do carro é encantador. E a proporção dele é muito legal. Eu tenho 1,84m e sentei perfeitamente atrás da minha posição de banco. Ela faltou mais de um pau. Mas isso é coisa para daqui a pouco. O acabamento é impecável. E esse é em primeira mão para você. Se você for comprar um Corolla, eu consideraria você antes dirigir esse carro. Porque é muito divertido. Mas muito divertido. Mesmo absolutamente encantador. Top, né? É. Vou te falar. Ficou difícil para muitas montadoras, viu? Porque esse aqui é impecável. Olha só cada detalhe do carro. Como é cativante. Uau! Muito incrível, né? E se você comprar esse carro, a Star Motors, coloca aquela iluminação que nesse integrante da família ficou faltando, né? Mas nenhum carro da BYD é igual ao outro. E esse aqui realmente me surpreendeu. Olha isso. Olha o acabamento. Olha o Twitter. Olha esse desenho aqui. Que impressionante. A costura. O toque do material. A diferença do material aqui com o desenho. Esse desenho todo. Nossa! É. O chefe de design da BYD era nada mais, nada menos, do que o chefe de design da Audi. Então, é impressionante. Olha aqui. Olha o detalhe do banco. Impressionante. O banco parece um banco mais sofisticado de carro que você já viu. E olha os níveis de material. A gente tem o preto, o laranja, um outro degradêzinho e um debrum aqui, fazendo a limitação incrível. Aqui, eu seleciono os modos de condução, que podem ser o eco e o esporte. E o câmbio é aqui. Drive. Ré. E o parking, aqui atrás. Top, né? A câmera é abusada. A câmera, ela pega todas as partes do carro. Tem o desenho em terceira dimensão. Muito legal, né? E aqui, eu posso ter o carro invisível também. Ter o lado da roda. Posso ver o limite da roda do lado direito ou esquerdo. Top, né? Ar-condicionado. E os difusores são acima. Garantindo uma eficácia do ar-condicionado impecável. E o painel, cockpit, ele vai junto com o volante, quando você regula. Olha que legal. Bacana, né? Olha o freio de mão. Auto-hold, pra você não ter que ficar com o pé no freio e no sinal. Ele para sozinho. Eu tenho esse porta-objetos, mais esse aqui. E repara que aqui embaixo, ó. Ainda tem um super console. Maneiríssimo, né? Cara, eu tô apaixonado por esse carro. Olha a ergonomia. Dá um voto. Se você for comprar um carro de dia a dia, eu não sei que você tem uma condição. Olha, olha bem pra essa proposta. Eu tô apaixonado, de verdade. Olha a maçaneta, que barato. Olha isso. Mas não acabou por aí. Eu vou sentar lá atrás, pra você dar uma olhada como é bacana o carro. Olha que legal. Vamos lá pra trás? A mala, pra um hatch, é até normal. Vamos botar assim. E aqui eu tenho estepe. Coisa rara de ver nos carros hoje mais modernos. Legal, né? Se você não quiser o estepe, tem bastante espaço ali pra você explorar. A mala não é elétrica. E a traseira, linda. Muito bonito. Eu vou falar o que eu faria nesse carro. O que eu faria nesse carro, pra deixar ele ainda mais legal, seria colocar o envelopamento em todo o teto. Olha ele de longe. Mais ousadamente, o capu em preto. Eu faria do capu ao teto, todo em preto. Olha a visão. Se você não compartilha comigo, como ficaria bem bacana. Tudo isso aqui preto. E ainda eu faria ali, é preto, ó. Pra dar esse corte. O carro é muito bonitinho. Muito bonitinho. Diferente de tudo que você possa imaginar. Meio esportivozinho. E vou te falar que é diferente de tudo que eu já vi. Tudo que eu já vi. Nada a ser semelhante nesse corte. Retrovisor preto também. Curtiu? Bora dar uma volta no BYD Dolphin. A suspensão é ponto alto. Você não sente nada de imperfeição. Ainda mais pra um carro pequeno, com entre-eixo como esse carro aqui, né? Um carro compacto. Sensacional. Uma rua muito esburacada. Vou te falar, o prazer, você dirigir em silêncio, com um torque imediato, é sensacional. Vou te falar, ele não canta pneu, tá? Você pode chamar tudo no modo esporte, chamando fundo. Ó. Muito bom. Mas muito bom. Aí eu te pergunto, um carro confortabilíssimo, com uma suspensão impecável, reparabilidade nenhuma. O carro não tem óleo. O carro não tem câmbio, vela, alternador, motor de arranque. Não tem o que quebrar. Nós estamos falando de uma garantia de oito anos da bateria e cinco anos do carro. E uma bateria com uma previsão de durabilidade de mais de um milhão de quilômetros. Não tem erro. Entende? Você pode bater à vontade. Eu tô com o meu, eu tenho um BYUI de TAM. Eu dirijo ele ao extremo. Já tá chegando nos 20 mil quilômetros. Eu passo pro buraco, igual uma Hilux SW4. Na terra. Tem um atalho que eu faço quase todo dia, que é uma rua de chão. Muito esburacada. Eu vou sem pena. E o carro tá impecável ainda. Nós estamos falando de um carro pesado, de duas toneladas e meia. Esses carros, lá na China, são táxis. Então, facilmente rodam um milhão de quilômetros. E estão na China há muito tempo. A BYUI de TAM é a marca líder do mercado. E esse carro tá entre os três veículos mais vendidos da China. Eu tive em 2012 pela primeira vez na China. E na época que eu fui, chinês não comprava carros chinês. Em 2012, nos 18 carros mais vendidos, não tinha nenhum chinês no páreo. Do ranking dos mais vendidos. E, anos depois, agora em 2023, você vê a BYUI ocupando os três primeiros lugares. E, entre as montadoras chinesas que estão no Brasil, estão muito longe. Estão na segunda página. A partir do 14º lugar, você vê as marcas hoje que figuram aqui chinesas no Brasil. Eu acredito que essa marca, que é a terceira em valor econômico no mundo, tem tudo pra ser a primeira. Isso porque a Tesla não investe em países emergentes como o nosso, porque ela não tem capacidade produtiva. E a BYUI apostou pesado, não só em países emergentes, mas também na Europa, nos Estados Unidos, onde é a sua segunda sede em Los Angeles e já está na América Latina toda. E, no Brasil, ela pegou grupos grandes de concessionária, como o grupo Tavema, o grupo Eurobike. São grupos grandes de concessionária, pra não ter aquela de... Ih, foi embora. Esquece isso. A BYUI está muito envolvida com o governo. Ela tem três fábricas no Brasil e já está montando, logo mais, a sua quarta fábrica de automóveis na Bahia, ao que tudo indica. Ela já tem uma fábrica de baterias, de placas fotovoltaicas e também de chassi de ônibus e caminhões elétricos, que já produzidos aqui são. Legal, né? Então, muito envolvida com o governo, fez o metrô de São Paulo, com tecnologia BYUI. E essa mesma marca, muito provavelmente, se você estiver me assistindo dos melhores smartphones, sabe que os melhores smartphones das três marcas líderes são fabricados por nada mais, nada menos que a BYUI. BYUI, os caras são igual Pink Cerebro, vão dominar o mundo, Fera. Então, está aí. Super aprovado. Cara, que carro gostoso. Deixa eu falar. De dia a dia, um dos melhores carros que eu já dirigi. Parabéns, BYUI. Esse vale a pena você conhecer. Vou colocar o nosso câmera. Né? Ele tem que ter o prazer de dirigir o BYUI Dolph, antes até dos jornalistas. Cara, você é um cara de sorte, hein, Fera? Cara, vamos ver... Olha, eu vou te falar. Cara chato, Fera. Exigente. Tudo dele é Apple. Vou te falar. Ô, bicho enjoado. Mas no bom sentido, né? Óbvio. Olha só, gente. Olha só, é fofo. Tudo é de bom acabamento. Tudo, tudo, tudo. Nos mínimos detalhes. Ergonomia top, né? É sim. Lembra o Civic. De ergonomia. E eu sempre falei que o Civic é um dos melhores carros de ergonomia, né? A suspensão é boa pra caramba. Gente, peraí. Vou até botar o microfone. Fala alto que o microfone tá aqui, né? A suspensão é muito boa. A ergonomia lembra o Civic. O carro é bom, cara. Mentira. Vai vender pra caraca. Vai vender muito. O nosso câmera falou que é bom, velho. Caraca, vou te falar. E olha que ele é muito enjoado, hein? Ele foi um que no início não deu braço a torcer pela Deogia. Mudou um pouco? Mudei. Depois desse último vídeo que a gente lançou ontem, a gente viu o interior dele aberto, né? A porta, a gente vê a construção do carro. Realmente tem um cuidado maior do que o que a gente vê nas maiores das marcas que estão aqui no país. Até prêmio, né? E olha que a gente desmonta muito carro nas caras mortas, tá? Muito carro. E tem a setinha no retrovisor que é bonitinho. Olha o volume do rádio, né? Aqui é um porta-objetos também, ó. Olha lá que legal. Top, hein? Aprovado? Cara, isso é pior do que escola de samba, votação de escola de samba, cara. Isso aqui é pra provar. Senta lá atrás. Esse lance do assoalho... Plano, né? Plano é bom também que você não tropeça e realmente cabe mais numa pessoa que... Cara, olha o acabamento, cara, da costura da porta. Não, de acabamento é implicável, né? Muito bom. Não perde pra nenhuma das marcas premium que a gente faz. Não, não... É que tu tá acostumado. Também acho que não. Olha só esse console. Faltou só o neon da Star. Aí você vai lá na Star pra gente fazer o neonzinho, porque falta nesse carro. Dá mais aqui no painel, ó. Olha a câmera de ré. Ela vai dar distância. 55 centímetros do objeto. Maneiro, né? A trajetória que você tá indo. E aqui eu posso ver, ó... O carro 360. Maneiríssimo, né? Olha o carro. Ó, se aproximando. Stop. Maneiro. E se você tiver no modo drive, quando você abrir a porta, ele automaticamente vai acionar o parking, pra você parar o carro e o freio de mão. Top, né? Vamos conhecer o que tem aqui debaixo? Quase nada. Não tem o que quebrar. Tem o inversor, o motor elétrico e repara, ele tem a tapeçaria lá no final, fofa, de isolamento acústico, tornando todos os detalhes do acabamento impecável. Se você tem medo de comprar um carro, ainda mais com precedência chinesa, limite-se a outras marcas. Essa aqui, eu posso afirmar pra você, que é impecável. Impecável. E o meu carro também é deles. Testei ao extremo, acompanhei desde que o Warren Buffett investiu na BYUG no início e prometeu ser uma das maiores companhias do mundo, eu acompanhei essa história de perto. Até chegar aqui no Brasil, antes de chegar, eu já tinha sondado muito e logo que entrou a notícia que ele ia chegar no Brasil, eu entrei na fila de espera do BYUG TAN. Top. E o resultado a cada dia nos surpreende. Nem eu imaginei que seria tão rápido o portfólio de modelos da BYUG. Super aprovado. Agora é hora de você conhecer uma concessionária perto de você. E o resultado a cada dia. E eu acho que é uma concessionária. E o resultado a cada dia. E o resultado a cada dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri